E na sua, quando você entrou, também eram assuntuosas as instalações que a Lely encontrou? Funcionários, assessores, banheiros, cafezinho, era assim também? Pior, Márcio, muito pior, porque ela falou já no prédio novo ali da Erasmo Braga, no meu tempo aquilo não existia, eu vi construir aquele prédio, quando eu entrei para o Ministério Público, o que existia eram os prédios da Rua Dom Manuel, não existia ainda o prédio novo da Erasmo Braga, que hoje virou o enorme Palácio da Justiça, que foi sendo construído em blocos. Mas naquela época só havia três prédios, era o 19, onde funcionava a maior parte da Justiça, inclusive o tribunal, o júri, o prédio do meio, que era o Pretório, hoje é a Escola da Magistratura, e o terceiro prédio, que hoje é o Museu da Marinha, que funcionava ali o Foro Criminal. Então, todas as varas criminais funcionavam ali naquele prédio, era um prédio bastante antigo, com os elevadores bem antigos. Ele continuou antigo. É, e com instalações... Mas olha, hoje está reformado, está bonito. É, eu sei, eu estou brincando com você. Naquela época ele estava em condições muito piores do que ele está hoje. Eu posso imaginar. Mas enfim, nós, tanto a Defensoria como o Ministério Público, não tínhamos sala, nem gabinete, nem nada disso. Para quê? Pois é, a Leny referiu o gabinete do promotor já no prédio novo. Nesse prédio antigo isso não existia, só quem tinha gabinete era o juiz e tinha a sala de audiências. Então, normalmente, nós atendíamos a Defensoria Pública na sala de audiências ou na sala do próprio cartório. Então, era o espaço que tínhamos. E, como a Leny colocou bem, não havia máquina de escrever, não havia nada disso. Eu, por exemplo, tinha uma maquininha portátil que eu tinha ganho do meu pai quando eu era ainda estudante na faculdade. E eu levava aquela maquininha comigo e as minhas peças, de um modo geral, eram datilografadas naquela máquina. Ou então, muitas vezes, eu fui obrigado a redigir peças manuscritas, tanto na Defensoria como depois, mais tarde, na promotoria. Luiz Sérgio, eu, quando entrei no Ministério Público, eu entrei em 77. Já era o novo estado do Rio de Janeiro, né? Mas a estrutura era mais ou menos parecida com essa que você acabou de descrever. Aí, um dia, eu liguei, quando eu reclamava de alguma coisa na procuradoria, a resposta que eu tinha era a seguinte, não me aborreça. Não me aborreça. E estava resolvido o problema. Eu não podia aborrecer. Para que existia a procuradoria? Para procurar não sei o quê. Porque, se eu procurasse a procuradoria, ela dizia, não me aborreça. Bom, continua. Desculpe. Hoje, a celebridade é você, não sou eu. Não, não. Olha, eu não culpo a administração. Claro que podiam ter dado uma resposta mais educada, mais gentil para você. Mas a verdade é que a administração não tinha o que fazer, porque o Ministério Público não tinha recursos. Nós tínhamos, naquela época, uma situação que você sabe melhor do que eu. Nós não tínhamos um estatuto jurídico. O Ministério Público, na nossa legislação, era previsto, no Código de Organização Judiciária, como órgão auxiliar da Justiça. Olha que espetáculo. Eu cansei de ouvir os juízes dizendo, ah, eu tenho ótimos auxiliares, inclusive o promotor. Pois é, pois é. Mas era assim que nós estávamos classificados na legislação. Órgão auxiliar da Justiça. Juntamente com os peritos, os cartórios, etc. O cartório, o oficial de justiça, isso. Tudo bem. O que não significa que eles sejam menos nobres ou mereçam menos do que a gente. Não, não. Mas não é adequada. Mas não é a verdadeira função do Ministério Público. Até porque o Ministério Público, como hoje a Constituição de 88 diz, é um órgão permanente de interesse social do próprio Estado. Então, naquela época, nós não tínhamos esse Estado. Um, 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 um. Um, um, um.